Um raio provocou um incêndio e destruiu uma borracharia em Campinas do Sul na noite de sexta-feira. O fato foi registrado por volta das 10 horas e o fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários do município. O local, que estava fechado, funciona nos fundos de um posto de combustíveis, na Avenida Maurício Cardoso, e a principal preocupação dos bombeiros envolvia não permitir que as chamas se alastrassem. Duas equipes com dois caminhões trabalharam no local e as chamas foram controladas após 20 minutos de trabalho. Enquanto alguns voluntários combatiam o fogo, outros atuavam na retirada de pneus e outros materiais inflamáveis do local.